Bom pessoal, mais um videozinho aqui no nosso humilde canal, falando sobre Google Maps novamente. Apareceu uma pergunta interessante de um inscrito hoje no nosso canal aqui, via comentários. Ele me perguntou o seguinte, moro no interior, a minha rua não tem nome, não possui nome. É uma rua de acesso particular, a prefeitura não, no caso a prefeitura não é dona da rua, normalmente a prefeitura, o estado, o município que nomeia ruas, ruas, avenidas, rodovias, passagens de pedestres. Nesse caso aqui, ele relata que ele mora numa zona rural, numa via particular. Normalmente em zona rural, a residência fica longe da rua principal, da avenida principal ou da estrada principal que passa próximo à pessoa. Então eu vou mostrar uma manha para você aqui, o que você pode fazer nessa ocasião. Eu, por exemplo, eu moro numa casa de fundos e a minha rua, ela fica um pouco longe da minha casa. Toda vez que eu pedia lanche, pedia algum lanche, por exemplo, um X, uma pizza de noite, normalmente sábado à noite, o motoboy passava trabalho para achar. E eu tinha que ir lá na frente da casa da frente, no caso, para receber minha encomenda, né? Sendo que onde eu moro tem entrada para carro. Então o que eu decidi? Como eu aprendi a usar o Google Maps, aprendi a dominar esse lance de nomear ruas, eu resolvi fazer uma homenagem para o meu avô, que no caso se chama Antônio Machado. E coloquei no Google Maps e também no Waze, o Waze é um pouco mais complicado, mas consegui. Coloquei o nome da entrada da minha casa como Travessa Antônio Machado. Travessa porque é uma rua estreita, uma rua que cabe um carro, cabe uma caminhonete, por exemplo, uma Hilux no máximo, nessa rua que eu moro aqui, né? Que é uma casa, minha casa é de fundos. O meu endereço original é da rua principal. E o que que acontece? Com o negócio de eu colocar como Travessa Antônio Machado, toda vez que eu peço um lanche, eu boto como Travessa Antônio Machado lá no serviço de delivery, né? Quando eu peço o lanche, eu já boto esse endereço aí, o motoboy vem certinho na frente da minha casa que entregar o lanche e não se perde. E eu vou mostrar um exemplo prático aqui para vocês verem. Como vocês estão vendo na imagem aqui, isso aqui é um sítio chamado Refúgio do Segredo. E o dono do sítio, essa rua aqui é uma rua particular. Como vocês podem ver, tem a porteira ali, tem a cancela, né? O pessoal aqui do interior chama de cancela, também tem gente que conhece como porteira. É uma entrada de acesso particular. Aqui nós temos uma rodovia estadual, no caso aqui é a RS-240, né? No Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar para vocês o que que aconteceu aqui. Como vocês podem ver, Refúgio do Segredo, né? Vamos voltar uma vez. Ele nomeou essa rua particular dele de Refúgio do Segredo. Então, o que acontece? Você faz aquele mesmo processo que eu mostrei no vídeo anterior, como nomear a rua. Digamos que você mora nesse sítio aqui. Você mora no interior, nesse sítio aqui. O seu endereço original é Rodovia Maurício Cardoso. No caso aqui é o número 2100, se eu não me engano, não vem ao caso. Mas vamos dizer que seria o número Rodovia RS-240, número 2100, o endereço dessa fazenda, desse sítio aqui, né? Mas vamos, por exemplo, dizer que a casa dele fica aqui, vamos ver, nessa região aqui, por exemplo. Aqui seja a casa dele. O que acontece muito no interior. Ela fica um pouco longe da rodovia. Realmente vai ser um pouco difícil de localizar esse endereço. Aí, o dono da propriedade queira botar o nome na rua de Refúgio do Segredo. No caso, rua, Refúgio do Segredo, sítio, Refúgio do Segredo, como ele preferir. No caso aqui, o Refúgio do Segredo é o nome do sítio, né? A gente só está dando um exemplo. Lembrando que você tem que ter certeza que não tenha outra rua na sua cidade com esse mesmo nome. Por exemplo, lá no centro dessa cidade aqui, que nós estamos mostrando, tem uma outra rua que o nome seja Refúgio do Segredo. Se você repetir o nome, você vai dar um conflito. Quando alguém precisar encontrar essa rua Refúgio do Segredo, o GPS pode mandar o entregador, no caso, ou quem estiver procurando o endereço, no local errado. Então, quando você for nomear algum local, você tem que ter certeza que a rua não existe em outra determinada parte da cidade. Então, eu já consegui, como eu faço entregas no interior, eu já consegui ajudar alguns clientes com esse detalhe. Que nem, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui, São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul. Aqui tem uns clientes que compram seguido, e eu faço entrega para eles. O endereço original deles é esse aqui, Avenida Vereador Nelson Wolfe. Só que eles têm uma entrada particular lá, com um monte de casas, que no caso é essa localidade aqui, e eles chamam de Beco dos Crentes. Isso aqui não é um nome oficial da prefeitura, mas é um nome que eles chamam o acesso para a casa deles. Então, eles chamam de Beco dos Crentes. Aí eu perguntei se eu podia colocar no Maps, né? Eles falaram não, seria uma boa para nós. Agora, quando eles pedem encomenda, eles botam na observação Beco dos Crentes, e o GPS manda certinho nessa localidade. Então, é isso o vídeo de hoje, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí. Como sempre digo, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Se achar que o vídeo foi útil, você pode dar um like aí. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, que a gente tenta responder assim que der um tempo. Muito obrigado.